Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando aí com vocês Espero que gostem, porque vai ser aquela receita aí ó, bem simples, fácil e bem saborosa tá? Que é caldo pessoal, olha só que delícia, caldo de batatas com calabresa Você que gosta ó, você vai amar essa receitinha, espero que gostem Vamos lá fazer juntinho aí comigo, se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinha da Bem Adicionei aqui na água, já fervendo pessoal, 500 gramas de batatas, vou deixar cozinhar aqui por 20 minutinhos e já já a gente volta E aqui pessoal, coloquei todas as batatas junto com a própria água que sobrou e vou estar batendo aqui no liquidificador, tá? Em uma panela com o fogo já ligado, eu vou estar adicionando calabresa E aqui pessoal, vou só espalhar para aos pouquinhos fazer a fritura É bem simples esse caldo, tá? E para quem gosta de calabresa, fica uma delícia depois de prontinho, só um minutinho Vou estar adicionando alho e cebola Um cheirinho maravilhoso E logo, logo está prontinho essa maravilha aí ó, de caldo E aqui pessoal, está prontinho ó, vai receber o caldo agora De batatas Aqui pessoal, deu 750 ml de caldo Agora vamos estar temperando essa delícia aqui para deixar ainda cozinhando mais um pouquinho, tá? Aqui neste caldo, vou estar adicionando também azeitona 150 gramas de azeitona Adicionando também pimenta de cheiro Nós temos três, bem grandes Vou estar adicionando também páprica defumada Vou mexer um pouquinho aqui Olha que delícia pessoal Esse caldo fica maravilhoso, bem simples e muito gostoso, hein? Vou estar adicionando aqui também cominho, já com pimenta do reino E aqui é só mexer E você pode estar adicionando também outros ingredientes Aqui dentro, como milho verde Se você gostar, couve Eu provei pessoal, está precisando de um pouquinho de sal Vou botar aqui ó, uma colher de sal, de chá Mexer um pouquinho Olha que maravilha Está bem simples e muito gostoso O pessoal já está engrossando mais o caldo, ó Se você também quiser o caldo mais grossinho Você ou coloca mais batatas Eu coloquei quatro batatas grandes Você pode estar adicionando aqui Se você não tem mais batata para colocar Cozida Você pode estar adicionando uma colher de amido de milho, tá? Mas eu quero assim mesmo, do jeitinho que está aqui Olha só que maravilha E aqui pessoal, vou deixar cozinhando aqui mais uns dez minutinhos E prontinho o nosso caldo Olha só pessoal, como está o nosso caldo Bem quentinho, ó Chega, ainda está fumaçando Mas já está mais frio Que eu deixei já uns dez minutinhos aqui Mas continua ainda assim ó, quentinho Olha só que maravilha de caldo Simples, fácil e delicioso Se você não quiser essas verduras aparecendo Você pode passar tudo no liquidificador, tá? Mas eu quis deixar ele assim ó Para ficar bem recheado esse nosso caldo Olha que maravilha de caldo E aqui pessoal, finaliza aqui o nosso caldo de batata com calabresa Tchau pessoal, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Servidos pessoal Tchau 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 Tchau